Eu gostaria de passar aqui um helicóptero que apareia de mente, até dos bombéis, da proteção civil, que está pintado de vermelho por baixo. Faz-me lembrar que é isso que precisamos que as nossas cidades tenham. Se vê muito lá fora, em Nova Iorque ou em São Paulo, que é ter helicópteros a passar a toda hora, que dá aquele ar de uma cidade grande. Ando por aí, não sei se será o próximo Rock in Rio, Lisboa, Haya, que uma coreta. Não deve ser do pessoal que participou no Rock in Rio, porque deve estar completamente partido. Deve andar a correr. Estranho. Aqui o pessoal a correr fora da pista ou no meio dos carros. Alguém se ganhou. . . . . O que é que ocorres? 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 Logo agora que eu não tenho a conexão no wi-fi. Estou estupristo agora. Vamos ver o que é que está a acontecer em Aveiro. O que é que eu tenho a conexão no livro de rádio e eu tenho a conexão no livro de rádio. Então, vamos lá. Vamos lá. Fizem.